Estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos, onde o Primeiro-Ministro acaba de assinar o Tratado de Adesão de Portugal à CEE. Mais de 700 pessoas estiveram na cerimónia, que terminou com um discurso de Mário Soares. Agora vamos falar da Turquia. As delegações europeias ainda estão... Por agora é tudo neste dia histórico para Portugal.